Vocês gostam muito quando eu faço vídeos de inventários temáticos aqui no canal, então hoje eu resolvi montar mais um inventário pra você que tá buscando aí um tema pra comprar skins de CSGO e todas combinarem. Hoje a gente vai fazer um inventário temático preto com menos de mil reais no CSGO, levando em conta que os preços desse vídeo vão ser tirados do site Buff163, o Marketplace de skins da China, onde é um dos melhores lugares pra comprar skins porque o preço é bem abaixo, comparado aí com a Steam e outros sites de vendas de skins de CS. E galera, a primeira skin dessa lista eu tenho um carinho especial porque foi a minha primeira faca no CSGO. Tô falando aí de uma Huntsman, sim, minha primeira faca no CS foi uma Huntsman, no caso a minha foi uma Huntsman Knight. Como é muito caro e o inventário ia custar mais de dois mil reais, eu decidi colocar aqui a Huntsman Black Lemonade que você consegue comprar em Minimalware por 580 reais aí no site da China. Claro, você também pode pegar ela em Factor New, mas pra caber no orçamento aí de mil reais a gente vai ficar com a Minimalware e convenhamos, quase não tem diferença. A USP escolhida ficou muito bacana, ela é sensacional galera, predominante aí na cor preta, também tem alguns detalhes em branco, tem um QR Code nessa USP que faz ela ser única no jogo, não tem nenhuma outra skin que tem algo desse tipo, um segredo. Dá pra pegar ela em Factor New por 16 reais. A Glockzinha também peguei em Factor New, vai custar aproximadamente 3,50 reais. Essa aqui é a Glockhead Tire, vai combinar muito aqui, mano, com as outras skins, vai ficar top. Agora Desert Eagle Conspiracy é uma skin que eu já tive no CS no passado, acho uma das digos mais iradas e ela vai sair aí por 26 reais, galera. Uma skin muito irada. Bom, claro que não vai ter todas as skins do CS Eagle aqui, eu listei as principais, pistolas e rifles. E P250 também é uma arma bem utilizada aí no CS Eagle. Então eu escolhi aqui por 14 reais a P250 Dark Filigree Infector New. Combina aí com a faca, a mesma pegada das outras skins que a gente colocou. Pra quem quer aquele inventário mais clean na pegada aí de skins com a cor preta. Essa P250 também tem uns detalhes bem legais, mano, que eu achei que faz ela ficar mais interessante ainda. Galera, agora chegamos nas armas principais, onde a gente vai investir um pouquinho mais de dinheiro do que as outras. Mas claro que a maior parte da grana aí do orçamento já foi na faca, né? Mas eu coloquei um M4A1S muito legal aqui nesse inventário, que é a Cyrix. M4A1S Cyrix, a cor predominante é o preto. Também tem uns detalhes aí brancos e vermelhos. Com 86 reais você pega ela em condição minimal wear, que na minha opinião já tá bom demais. Nem precisa ir pro factoring, a não ser que você queira desembolsar uma graninha a mais. E aqui na G47 a gente podia encaixar a headline, mas eu preferia a K-Slate, tá? Eu acho que pra você ter um inventário preto, essa daqui é a que mais combina. E você também pode aplicar adesivos a qualquer momento, que a skin vai ficar maravilhosa. A K-Slate vão pegar na Efector New aqui, tá? Não vamos economizar não, 43 reais. Mas também você pode pegar ela em qualquer condição, mano, que vai ser bem parecida. Até em Battles Card ela fica maneira. E bom, se você é um Alper, você vai gostar dessa próxima skin da lista, tá? Que é a skin mais cara entre as armas, deixei ela só abaixo da faca. Pô, uma Alper lendária, icônica. E já que a gente não colocou a headline na AK, vamos colocar então na WP. Galera, Alp Headline. Eu lembro que quando eu comecei a jogar CS, era a minha Alp dos sonhos. Foi a minha primeira AWP, tá? E é sensacional, velho. Eu coloquei ela aqui como fio de teste, editar, vai custar 180 reais. Pra gente ficar abaixo do orçamento, tranquilo, com uma margem boa. E o valor final não tocou aí 900 reais, ficou abaixo de 900 reais. Ou seja, você pode pegar esses 100 contos aí que sobrou e colar aí no Keydrop, mano. No link da descrição. Quem sabe você não transforma esses 100 em 200 ou 300. É só usar o meu código login lá pra você ter um bônus aí na hora de depositar. Ou se tiver cansado do Keydrop, também tem um site parceiro do canal. Que é o segundo link da descrição, que é o encene.ieg. Lá você pode jogar Crash, se divertir bastante. E se der sorte, fazer um look. Mas cuidado, e só vai nesse site se você tiver mais de 18 anos. Comenta aí embaixo qual que deve ser o próximo inventário temático que eu devo criar aqui pra vocês no canal. Pode ser a cor que você quiser e o valor que encaixa aí na sua carteira. Eu gosto de trabalhar com orçamentos baixos aí. 100 reais, 500 reais, até mil reais. Às vezes a gente dá uma aumentada aí no preço. Tô preparando uns combos mais caros aí também pra quem quer investir pesado em skins. Já que esse é o principal assunto aqui do canal. Eu sou um especialista em skins. Trago pra vocês só as skins boas, mano. Que valorizam, tá? Claro, sempre façam uma pesquisa aí no mercado antes de você comprar qualquer skin. Pra você ter certeza que você tá entrando num bom negócio e pagando o preço justo. Eu sou o Luguin e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Entra aí, assiste os shorts que eu tô postando. Assiste os últimos vídeos que estão irados. E não esquece de se inscrever também e ativar aí o sininho de notificações. Tamo junto, galera. Falou!